Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo. Sim, senhoras e senhores, eu voltei para o Kindle. E eu vou explicar porque eu voltei para o Kindle. Eu já fiz review do Kindle para o Target HD.net, mas quando eu fiz o review para o Kindle foi lá em 2014. E eu me lembro que eu peguei em uma dessas promoções de Black Friday, um modelo novo, mas era um modelo de sexta geração, se eu não me engano. Se eu não estou enganado, ainda tinha botões físicos aqui na parte inferior. Esse aqui, como vocês podem ver, é um Kindle de oitava geração. Não tem mais botões físicos, ele é todo touch, todo bonitinho. Esse aqui eu comprei usado, porque eu sou um geek pobre. Mas eu me lembro que eu fiquei muito insatisfeito com a experiência de uso desse Kindle de sexta geração. Eu achava a proposta lenta, o software lento. Aí depois, lendo a opinião dos usuários, vendo alguns reviews, eu entendi que eu que estava querendo ser um pouco apressadinho, sabe? Porque o Kindle não é uma simples experiência de utilizar um gadget. É um ritual de leitura e para você ler, você tem que ter tempo e paciência. Os anos passaram. Quatro anos depois, eu estou aqui com o Kindle de novo, um Kindle de oitava geração, que muda a minha perspectiva, muda a minha visão de mundo, para entender que este aqui é um produto bem mais agradável para o hábito de leitura. Não comprei o Kindle Paperwhite ainda, porque o meu bolso não permite. Eu ainda estou tentando pagar os meus boletos e pagar as minhas contas, mas no futuro, quero sim ter o Kindle Paperwhite, porque com certeza ele vai ser mais agradável para a leitura, principalmente leitura noturna, em ambientes com baixa luminosidade ou sem iluminação. Mas eu queria destacar algumas coisas do Kindle Paperwhite, não, do Kindle normal de oitava geração. Algumas coisas, inclusive, no software do próprio Kindle, que eu achei bem bacana. Como eu disse, toda a interatividade pelo toque, muito intuitivo, muito tranquilo, muito leve. Eu devo fazer um review do Kindle de oitava geração para o Target.ld.net em um momento posterior. Não agora, porque minha vida está muito agitada. Mas, mais para frente, eu devo fazer um review, até mesmo para atualizar as minhas impressões e as minhas opiniões. E eu sei que muita gente que já usa o Kindle já sabe de algumas das características que eu vou falar do produto, mas para aqueles que estão caindo de paraquedas nesse canal de vídeos e são marinheiros de primeira viagem, inclusive algumas das pessoas que são do meu convívio familiar, como, por exemplo, eu sugeri para o meu pai comprar um Kindle. Meu pai, que foi jornalista, foi radialista, ele adora ler, tem uma escrita muito melhor que eu. Ele, com certeza, vai gostar de um dispositivo desse para leitura de conteúdo. Por quê? Porque é muito prático, é muito agradável, tem uma autonomia de bateria bacana. Tudo bem que eu deixo a maior parte do tempo no modo avião ligado para não ter consumo de dados. E outra coisa, conforme você vai estudando sobre o produto, você descobre não apenas algumas funcionalidades, mas também você descobre algumas facilidades que esse produto te oferece. O fato dele ter uma interface sensível ao toque, ele conta com alguns campos de interação que, através do toque, você pode ajustar as configurações de acordo com o seu gosto. Como, por exemplo, ajustar o tamanho da fonte com o movimento de pinça. Isso aqui eu acho bem prático e bem interessante para a maioria dos usuários, porque é algo intuitivo. Da mesma forma, o acesso fácil ao menu de configurações e a tecla Home voltar a partir de um toque na parte superior, onde você tem acesso a controle de configurações, sincronização de conteúdos e também outras características do dispositivo. Tem o acesso fácil à loja da Kindle. Lembrando que a Amazon oferece o Kindle Unlimited, onde você pode consumir uma quantidade de livros ilimitada por um valor mensal. Acho que vale a pena pela praticidade de assinatura mensal, porque já cai na sua conta. Mas, bem sabemos que existem sites, outras vias de consumo de conteúdo ou de consumo de livros. Você pode obter livros por outras vias. E, assim, você pode basicamente salvar tudo no computador, salvar os seus livros preferidos no computador. e depois enviar para o seu Kindle através de um e-mail. E isso é algo, como eu vou dizer, é uma funcionalidade bem interessante. Porque se você está em uma outra plataforma, por exemplo, no smartphone, tablet ou computador, encontra um livro interessante, faz o download daquele livro, você não precisa de cabo para fazer a transferência desse livro para o Kindle. Nem cabo, nem software dedicado para isso. Basta você mandar um e-mail com todos os arquivos em anexo. E aí você tem todos esses arquivos no seu Kindle, sem maiores problemas. O que mais que eu gostaria de mostrar aqui? As configurações também de fontes, de páginas, configurações de leitura também, bem fácil, bem acessível, bem tranquilo para você interagir com o conteúdo e ter um acesso ao conteúdo. O acesso te manda para todas as sessões de um determinado livro. E assim, eu também adquiri o Kindle por uma necessidade de reforçar os meus hábitos de leitura em outros conteúdos. Eu, todos os dias, leio muito sobre tecnologia e entretenimento. Também acabo lendo sobre política e economia por conta das questões editoriais. Eu escrevo para outras editorias. Então, esses temas acabam sendo recorrentes. Se eu quero ler alguma outra coisa, algum outro conteúdo, uma biografia, um livro de humor, um livro de ficção, o meu tempo fica um pouco reduzido para esse tipo de leitura. E o Kindle agiliza muito o meu tempo nesse aspecto. Não só porque me estimula a ler, mas me estimula a ler em qualquer lugar ou sempre que eu tenho um tempo livre. Eu consegui recolocar na minha vida uma rotina de todos os dias ler, pelo menos entre 30 minutos e 1 hora, até mesmo para a minha higiene mental, o que eu acho super válido para qualquer pessoa. Aliás, para qualquer pessoa de qualquer idade, tá? Vocês, crianças que estão vendo esse vídeo, leiam. Vale muito a pena para o seu vocabulário. Não se limitem ao interneteis. E vocês, adultos, assim, as pessoas, os jovens com mais tempo, as moçoilas de mais idade, também pratiquem o hábito de leitura para reforçar a memória e para não sofrer depois da causa do esquecimento, né? Não seja como eu. Eu sou a geração Google, eu já estou me esquecendo de tudo, praticamente, porque eu não consigo memorizar um número de nove dígitos. É uma merda. Mas tudo bem. Então, o hábito de leitura com Kindle me vale bastante. Para mim, tem sido muito proveitoso. Eu, por enquanto, tenho armazenado na minha biblioteca 106 livros em um dispositivo fino, leve, compacto, que cabe na bolsa, que cabe no bolso da calça. A última vez que eu fui para o interior de São Paulo visitar meus pais, eu fui e voltei com o Kindle no bolso da minha calça, bolso traseiro da calça. Claro que eu me preocupei em tirar o Kindle do bolso para poder sentar, porque não é recomendado. Isso aqui vai dobrar e quebrar, né? Então, vale a pena para você estimular o hábito de leitura para você mesmo em qualquer lugar. Altamente recomendado. Eu me comprometo a fazer um review desse Kindle de oitava geração, mesmo que seja um dispositivo que já tenha um certo tempo de mercado. Vou fazer o review para o Target HD, porque lá é a minha área comercial. E, de tempos em tempos, eu volto aqui para falar sobre a experiência desse bichinho aqui, que tem sido um ótimo companheiro de viagens, um ótimo companheiro para o dia a dia, um ótimo companheiro para a minha higiene mental, social e, por que não dizer, intelectual. Porque, afinal de contas, ler, leitura e ler livros é alimentar a mente, alimentar a alma. Ler é cultura. Leiam, crianças. É incrível como eu vou terminar um vídeo com um recado institucional e um recado positivo para as pessoas que gostam de uma boa leitura. Para mais sobre a minha visão de tecnologia, vai lá no eduardomoreira.com.br ou, se não, no target hd.net, onde tem notícias, comentários, editoriais, enfim, resenhas, colunas, enfim. Tem textos técnicos, dissertativos sobre os principais lançamentos de tecnologia do Brasil e do mundo. Eu sou o Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é só acessar o arroba oeduardomoreira, tudo junto. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.